Galera sempre me pede para, por exemplo, explicar as coisas de uma maneira mais simples. E a gente pode aprender com os grandes economistas essas coisas. Os grandes economistas sempre utilizavam exemplos, principalmente exemplos matemáticos, e exemplos simplificados, cuja simplificação não é fundamental para o raciocínio. É mais uma questão heurística, uma questão que ajuda as pessoas a entender melhor os ensinamentos, sem nenhuma perda fundamental, certo? Quando você adiciona complexidade. Quando um desenvolvimentista, um keynesiano qualquer, que já não é a mesma coisa que um desenvolvimentista, até porque os keynesianos acreditam que o Estado deve aumentar gastos e tributação, quando existe uma certa recessão de redução da demanda agregada, e que isso não vai gerar inflação, eles estão desconsiderando a heterogeneidade do capital, né? Sempre falo isso. E é uma coisa que é pressuposto, a homogeneidade de capital é pressuposta, tanto pela maioria dos heterodoxos, quanto pelos ortodoxos. Então eles não conseguem compreender isso. Mas o que quer dizer que o capital é heterogêneo? Quer dizer que existem os múltiplos fatores de produção, pelos quais você precisa combiná-los, de uma maneira técnica específica, para gerar um determinado produto. O exemplo que a gente vai estar utilizando aqui é uma pizzaria, por exemplo. E a gente vai fazer uma hipersimplificação, na qual você tem uma pizza de mussarela, sem tomate, sem nada. E os bens, né? O bem de capital aqui vai ser um forno de pizzaria, forno a lenha, a farinha, a água, né? A gente precisa de água, que geralmente é um pouco mais barato, molho de tomate e mussarela, certo? Então, suponha que a gente precisa de um quilo de farinha, então um pacote de farinha, 500 gramas de queijo e um litro de molho de tomate. Vamos aumentar a quantidade de farinha. Cinco pacotes de farinha de um quilo, dois litros de molho de tomate e 500 gramas de mussarela, para produzir, digamos, 10 pizzas de mussarela, certo? Enquanto a água, digamos que ele tem o suprimento cujo custo unitário é desconsiderável e tudo mais, e a lenha, né? Você precisa, vai, digamos de, sei lá, 10 pedaços de lenha para colocar no forno, certo? Então você tem um bem de capital que é o forno, você tem os bens intermediários, que são todos esses bens que vão ser consumidos ao longo da fabricação, tanto o que vai compor a pizza propriamente, quanto a própria lenha também que é consumida no processo, né? Você tem o pirulito que o cara coloca dentro do forno a lenha, que é um bem de capital também, e você tem esses bens intermediários, certo? Então, digamos, por exemplo, que você quer colocar em pleno emprego todos os fatores de produção que você tem no seu, a seu dispor, certo? E que aquela economia só pode fabricar pizzas, certo? Você tem um trade-off entre consumo e investimento, então você tem um trade-off entre os recursos que são consumidos no presente, os que são disponibilizados para expansão de produção, certo? E você tem uma pizzaria que tem exatamente essa disposição de fatores de produção necessárias para produzir 10 pizzas em um determinado período de tempo, como a gente fala geralmente de variação de PIB é trimestral ou anual, vamos dizer aí num período de um trimestre. A gente está sendo super simplista, certo? Essa produção, nesse determinado nível, ela pode estar abaixo do pleno emprego, que podemos dizer, por exemplo, que existe algum fator de produção, digamos, sei lá, a quantidade de farinhas que está maior, sei lá, por exemplo, o dobro, né? E os demais outros fatores de produção podem estar um pouco mais, mas não chegam a exato nível de proporção para produzir 20 pizzas, certo? Digamos que você tem, por exemplo, dois litros e meio de molho de tomate que não chega a ser os quatro litros necessários para exatamente dobrar a produção. E as pessoas, elas não reduziram o consumo desses bens intermediários que você utiliza no mercado de bens de consumo final, ou seja, comprando frios para casa, comprando farinha para utilizar em casa, para fazer bolo, entre várias outras coisas, de modo que esses bens intermediários a disposição de preços dele não reduziu porque não houve uma redução do consumo das famílias disso daí, que não permite a expansão do processo de criação de pizza, certo? De modo que elas não conseguiriam esperar o tempo da poupança para aumentar a produção desses bens intermediários para aumentar a disposição de pizza e conseguir comer mais pizza a um preço mais barato, por exemplo, no futuro. Ou seja, não estão dispostas a abrir mão da quantidade do consumo presente para aumentar o consumo de pizzas no futuro, por exemplo. Isso é interessante porque se de repente uma política de decreto de queda de taxa de juros permitiu o cara tomar empréstimo e tudo mais para expandir a capacidade de produção de pizza, e note que a gente não vai falar nem de aumento de planta, nem nada. A gente está falando puramente dos bens intermediários que a gente está citando aqui, nas proporções nas quais eles estão dispostos, mas você não diminuiu, você diminuiu a taxa de juros através de uma reunião do Copom, ao longo da condução da política monetária pelo Banco Central, e essa redução na taxa de juros permitiu que eles comprassem mais. Agora tem um efeito renda momentaneamente positivo, podem comprar mais desses fatores de produção, e aí eles colocam esses fatores de produção em pleno emprego e aumentam essas demandas também pelos complementos. Então vai aumentar a demanda por queijo, vai aumentar a demanda por molho de tomate, e tudo mais, só porque, para atingir o pleno emprego da farinha que, por exemplo, estava disposta no dobro do que os outros fatores de produção complementares. Mas note que, se a gente não diminuiu o consumo presente desses fatores de produção complementares, o aumento da demanda, que a gente chama de demanda derivada da firma em microeconomia, por esses outros fatores de produção, ela vai aumentar e também vai aumentar o emprego, vai aumentar o número de pizzaiolos, dobra o número de fogão, enfim, o trabalho complementar esse capital também aumenta, pode ser na mesma proporção ou não, realmente depende de quanto cada um desses fatores de produção estão dispostos em relação aos demais, devido à lei dos rendimentos decrescentes, que quando você tem um fator fixo, os fatores variáveis tendem a ter rendimentos decrescentes pela limitação em relação ao fator fixo. esses trabalhadores são empregados, você gera mais emprego, tanto dos fatores não humanos de produção quanto dos fatores humanos, certo? Então você gera emprego, você entra para o pleno emprego, certo? Tanto no sentido que a gente entende de pessoas empregadas quanto o emprego dos fatores de produção de maneira geral. Agora, se esses, pensa comigo, se esses recursos não pararam de ser consumidos no mercado de venda de consumo, a disposição deles não aumentou, mas se a disposição deles não aumentou, mas a demanda por eles aumentou, então a escassez relativa desses fatores que passam a ser mais demandados aumentou, certo? Porque eles são mais, agora, mais insuficientes face às múltiplas aplicações para as quais eles são demandados, efetivamente, que é justamente a compra que expressa a demanda efetiva, não apenas a demanda potencial, certo? Como os keynesianos adoram dizer. Então, se você aumenta essa demanda efetiva sem ter um aumento na quantidade de recursos disponibilizados, naturalmente, os preços deles vão subir. Se os preços dos fatores de produção complementares sobem, os custos de produção sobem, certo? E aí, dependendo da elasticidade das curvas do determinado mercado que a gente está falando, o lado do mercado que mais precisar que for mais inelástico é que vai absorver mais os custos de produção que aumentaram. Então, repasse aos consumidores depende da elasticidade da demanda ser menor que a da oferta, certo? Dito isto, se a elasticidade da demanda for maior do que a oferta, os custos de produção, como a gente aprende de microeconomia no curto prazo, você vai mexer no custo variável, que é o quê? Unidades de trabalho, pessoas contratadas. Então, você vai, principalmente, se tiver rigidez de salário, tá? Se a oferta for mais inelástica, ela vai diminuir os custos dela dispensando funcionários. E aí, dispensando funcionários, ela vai gerar mais desemprego, ou seja, a expansão inicial, que gera um inicial aumento do emprego, posteriormente, um efeito subsequente é o desemprego. Por outro lado, o desemprego também reduz o consumo presente. Essa redução do consumo presente quanto o corte de custos do lado do quadro de funcionários vai fazer com que os preços tendam a diminuir, pelo menos um pouco, nesse processo de recessão. E nesse processo de recessão, os fatores de produção, eles foram consumidos, certo? E alguns foram consumidos de maneira insustentável, de modo que faltaram esses complementos, digamos, por exemplo, que faltou litros daqueles 4 litros, ele só tinha disponível no mercado 3 para ele comprar, para produzir pizza. Então, esses litros e esses recursos complementares transformados, eles não podem ser revertidos. Então, os recursos, muitos recursos são desperdiçados, porque eles não podem ser convertidos para outras aplicações. E por que eles não podem ser revertidos para outras aplicações disse que consome-se capital? E consome capital justamente porque o valor expresso em preços de mercado dos fatores desperdiçados ele é reduzido. Ele é reduzido porque aquela aplicação era insustentável em relação à demanda futura e à disponibilidade de fatores acumulados de produção por poupança, certo? Que seriam justamente esses bens intermediários e os próprios bens de capital, digamos, fornos, entre outras coisas. e conforme a gente tem uma complexidade econômica bem maior, até mesmo no mercado de produção de pizzas que existem outros ingredientes para a produção de uma pizza, esse raciocínio não só segue-se verdadeiro quanto a sua mensagem se torna ainda mais importante que é a da complexidade da estrutura de produção. E por outro lado, a complexidade também vem de uma estrutura sequencial de produção que seria basicamente o tempo de produção de farinha, o tempo de produção de queijo, certo? Também os bens de capital necessários para produzir queijo, para produzir farinha, etc. E para plantar também, tudo isso faz com que exista uma estrutura sequencial de produção na qual os fornecedores de bens intermediários fornecem para o resto da indústria os fatores de produção e que seja necessário você ter um aumento de uma poupança real, não uma poupança monetária, para fornecer os recursos para serem distribuídos ao longo dessa cadeia de produção que passam a ser mais demandados conforme os fundos para empréstimo aumentam. Naturalmente, eles aumentariam com a redução do consumo presente disponibilizando tais recursos. Quando não existe isso, então, o investimento é insustentável justamente por essa ausência do lado real da poupança. E é uma coisa interessante que tem gente que acha que o excedente do investimento que explica a poupança. Mas como você tem os recursos para investir em primeiro lugar? E eu não estou falando só de moeda, mas propriamente dos recursos reais, recursos materiais, recursos físicos que são empregados no investimento, na expansão do processo produtivo. A conta não fecha. Então, esse é o problema da falácia de que se a economia estiver abaixo do emprego não vai gerar inflação, principalmente quando você tem uma deflação causada por uma expansão monetária anterior que consumiu capital, que levou esses fatores de produção a uma alocação insustentável de acordo com os complementos necessários e que agora os caras querem de novo colocar no plano emprego, sendo que não dá. Entendeu? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Foi uma tentativa de explicação, mas utilizando um exemplo, certo? E qualquer dúvida coloque aí nos comentários do vídeo. Forte abraço e fui.